É, mas vai ser bacana Bora Arisides, bora, bora, bora Arisides, bora, olha pra frente Ó, se você melhorar o tempo eu vou te dar esse vídeo, se não eu não vou te dar não, vambora Vai, vambora, bora, bora, bora Mas esse tempo aí não vai dar pra ganhar o vídeo não, hein Bora Vambora, solta essas pernas aí Chegada, agora só descida, mano, esquece Só descida, vamo Bora, pô, aumenta esse ritmo aí, mano Bora, gari Bora, gari, bora, gari, bora Olha o lado de lá dele Respira, puxa pelo nariz, fecha essa boca, mano, bora Puxa pelo nariz, solta pela boca Bora, 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 bora Puxa pra lá, puxa pra lá Bora, pô Muito bom, muito bom, muito bom, só manter, vambora Muito bom, respira aí, vamo lá Puxa pra lá, puxa pra lá Trave esses braços, mano Bora, gari Bora, gari Vamo lá, vestidos, vamo lá Pra chegar bonito, pra chegar bonito Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vou dar um close lá na sua chegada lá, beleza Vou parar ali e dar um close pra chegar Vamo lá, chegar bem Chegar bem, bora, 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 bora Parabéns, cara Parabéns, parabéns, meu velho Parabéns, parabéns, cara Parabéns Eu sinto graça de alegria Esse mundo é maravilhoso Parabéns, 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 parabéns